Creme caseiro redutor. Seca a gordura da barriga e diminui o inchaço. Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma super receita para você. E antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super dica. Este creme caseiro redutor de gordura é sensacional. Ele é ótimo para combater o acúmulo de gordura, celulite e a flacidez. Aplicado no abdômen, contribui para uma barriguinha mais sequinha e charmosa. Experimentem e vocês se surpreenderão, especialmente com os resultados na região do abdômen, onde a perda de gordura não é simples. Vamos agora ensinar a receita. Ingredientes Meio frasco pequeno de Vic Vaporub Uma colher de sopa de suco de cebola Uma colher de chá de bicarbonato de sódio Uma colher de chá de pasta de dente Modo de preparo Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma pasta homogênea. Aplique no abdômen com massagens circulares até que você sinta o frescor típico do Vic. Deixe agir enquanto você realiza alguma atividade física dentro de casa ou na academia, como esteira, bicicleta, abdominais, flexões. Por precaução, recomendamos que você não se exponha ao sol quando estiver com o produto sobre a pele. Você pode até fazer atividades diárias, como arrumar, lavar, varrer a casa. É muito importante fazer algum movimento durante o tempo em que o creme redutor estiver agindo. Em 7 dias, você já notará os primeiros resultados. Melhoras no aspecto da pele e diminuição da retenção de líquido. Em torno de 30 dias, já será visível a diminuição da gordura. Persista no tratamento e em mais alguns dias, você terá uma nova barriguinha. Durante o tratamento, beba bastante água pura e conserve o creme em um frasco de vidro bem fechado. Antes da primeira aplicação, faça um teste de alergia. Aplique um pouco do produto no cotovelo. Espere alguns minutos e se não ocorrer reação alérgica, o uso está liberado. Por precaução, não use no período de anamentação. Curtiu a dica? Deixe o seu like, ative o sininho e inscreva-se no nosso canal. Todos os dias temos novos vídeos sobre dicas de saúde, remédios caseiros, receitas naturais, novidades que vão ajudar no bem-estar do seu dia a dia.